Música Sou Rui Olá pessoal, tudo bom? Sou ruim De boa? Cadê o Fabinho? Cadê o Fabinho? Tá no meio aqui Tá de boa Aí pessoal Chegamos aqui no ralo Beleza? Vamos vai Oi gente, tudo bom? Beleza? Atrasei, atrasei Peguei um prego Beleza? Como vai? Cadê o Fabinho? Aquele bachoula Sei qual que é O Roti ou? Sou o Roti Roti na velha Caralho Da hora Tchau Oi, tudo bom? Beleza? Cadê o Fabinho? Aquele bachoula Eita caralho Bom Beleza? Beleza? Tô procurando o Fabinho Tô procurando o Fabinho Vamos lá Alguém viu o Fabinho aí? Ei, tá botando o bachoula Oi, tudo bom? Beleza? Beleza? Cadê o Fabinho? Aquele bachoula Vai pra trás lá Oi Vai sair, vai sair Vamos andar mais uma Oh, peguei prego Ah, vou ter que ir lá Tirou a perra Ah, falou Corre, corre Ai, pessoal Tem gente pra caralho Tem gente pra caralho Ai, gente pra caralho Ai, pete ruído É, pete ruído É, pete ruído É, gente pra caralho É, gente pra caralho Vai rolar Aí Herói Caralho É, moto pra caralho Pessoal, rola Viu o Fabinho da Honda aqui É, moto pra caralho Herói Bora Ah, o mano veio de táxi É doido mesmo Apagar o... Herói Oi Tamo junto Ó, pequeno É nóis Vamos pro rolê agora Tamo junto